Música O número ter rolado, agora sim, bola rolando, começa, Deportivo Carlos Gutierrez, vem o chute, olhou lá pra área, cruzamento do Mafla de cabeça, Raul Cotter Insiste o Carlos, arremate por baixo, linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians Se manda o Duqueiroz, achou que o Gustavo tentou a finta, falta, falta e vai ter cartão para o Gutierrez Protege, foge do João, Rodrigues cruzou por baixo, ela passa por todo mundo Chegou bem na proteção, aponta o Théo Gutierrez, preferiu a abertura aqui, vem o Rodrigues Tocou atrás, Théo Gutierrez bateu pro gol, Cássio Sensacional a defesa da muralha E vem o Gustavo na velocidade, entrou na área, dá o tapa pra dentro, chega de Amorissou Escapou o Gustavo, o João se mexe na área, cruzamento é pra ele na parede O Maicon se quiser, achou, vem o Mantua, bateu pro gol De Amores, rebate no Corinthians, tá valendo não E vem de novo o Corinthians, Juliano Vinha por baixo, vem lançamento pra área Que bom, a bola vai pintar o gol, pegou de Amores Olha o rebate, estica, o pé faz, o corte tira de lá a defesa Era o Mafla quem tirou Três do timão, tá passando, o Jô demorou, bola nele, ainda vem Jô Cruzamento feito, olha o Corinthians, pra fora Descapou, não deu certo, a sobra ali no meio do Queiroz, meteu de longe pro gol E o de Amores soltou, não deu tempo de chegar Bom giro, boa escapada, Rodrigues rolou atrás Tem o Gutierrez direto, olha o toque, vem o Cali, o chute Tirou, Fábio Santos Direto, Maicon foi, bateu, levantou Aí a movimentação no Jô, protegeu Boa abertura, Maicon pode até experimentar pro gol O Jô tá se deslocando, o Mosquito parte pra cima, adiantou Tomou a falta Falta e cartão Não foi agora, levantamento O Jô de cabeça, pegou Olha o rebote, ela vai pra fora A defesa espetacular do de Amores O Jô cabeceou quase Assiste, Rodrigues bateu, tem desvio Ela vai sobrar, Telgo Tierres pro gol Cássio soltou O João Vítor afasta o perigo Tá passando Telgo Tierres por dentro Rodrigues na cara do gol, pintou Cássio caiu, pênalti Pênalti para o de Cássio Partiu, Tel, bateu Cássio Sensacional Cássio Boa bola, Mantuan Entrou, levantou a cabeça, tocou, pintou pra fora Olha esse lançamento O Júnior Moraes na cara Pra fazer caiu, é pênalti Santos partiu lentamente, canhotinha bateu pra fora Perte o pênalti Fábio Santos Aparecia lá, Renato devolve Pou a bola, pitou, cruzou Júnior Moraes furou Olha o gol, pra fora É como se fosse um... Música 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 Música